Música Dois famosos streamers brasileiros, o Skipinho e o AXT, brigaram ao vivo na Twitch TV. Skipinho e AXT eram do mesmo time, o Luminosity Gaming. O motivo da treta foi que o AXT decidiu jogar um campeonato de PUBG com outro time, sem avisar o Skipinho. Recentemente a SL anunciou um novo campeonato de PUBG, e o Skipinho foi até o grupo de WhatsApp da Luminosity para falar sobre a inscrição no torneio. O problema é que todos do time visualizaram a mensagem dele, mas ninguém respondeu. No dia seguinte, Skipinho viu um tweet do AXT anunciando que ia jogar o campeonato da SL com outro time. Foi aí que o Skipinho decidiu confrontar o AXT ao vivo, e cada um estava em sua live. Confira o momento. Suave? Tá de boa não, pô. Você postou lá que tá treinando pro qualifier da ESL. Ah, e aí? Não, e aí não, pô. A gente não é um time? Não, é um time, e aí? Mas a gente nunca jogou junto, é um qualifier. Mano, eu tô te perguntando. Não, e aí não. Ó, a gente sempre jogou junto, a gente sempre teve junto. Quando crucificaram o IEX... Aqui. Não, você não é criança, e nem eu sou. Eu entrei na parada junto contigo. Não, xia ou caraca. Não tô falando direito. Uma vez você me desrespeitou. Uma vez você me desrespeitou e falou da minha família. E agora eu tô falando contigo igual homem. Você me desrespeitou quando você tava lá. É, então beleza, então. Então foda-se. Seu merda, seu babaca, seu criança, seu merda. Seu lixo, seu criança, babaca do caralho. Nem cruza no meu lado. Quando eu for pra um lado, você vai pro outro, seu merda. Depois disso, Skipinho revelou que a organização Luminosity não cumpriu como prometido. E que, ainda assim, ele tinha recusado diversos convites de outros times nos últimos meses. Já o AXT disse em sua live que ninguém foi quicado do time. E que não havia necessidade de lavar roupa suja na frente do público. Confira um trecho. Não teve ninguém que foi quicado, velho. Se vocês precisarem de uma confirmação dessa, eu peço pro Buyaka. Ele vem e manda uma mensagem pra, tipo, eu limpar o meu rabo pra vocês não verem que, tipo, tem alguém quicado. A questão é que, tipo, por exemplo, o Yetis ele não joga mais pro BG, tá ligado? A gente ia jogar um bagulho sem CLG. A gente ia jogar o Qualify, velho. Esse Qualify são 500 times. Uma vaga, tá ligado? A gente foi jogar, pô, vamos jogar com o time que a gente joga todo dia. Esse foi o pensamento. Não foi, tipo, vamos tirar o bagulho dele, tirar a grana que o Skip ganha. Afinal de contas, a gente tava com problemas internos. Talvez o Skip explanou isso já. Porque, tendo conhecimento disso, agora você vir no meio da live, numa parada que eu levo super a sério, velho. E você falar bosta, você vai ouvir bosta, tá ligado? Você vai ouvir bosta. Tipo, não é, pô, se você clipou eu mandando ele tomar no olho do cu. Pô, pode clipar, eu mandaria de novo, velho. Porque ele, tipo, esse maluco aí não teve profissionalismo nenhum de chegar e falar, tá ligado? Porra, chega e fala na moral. Porra, mas ele te mandou mensagem e não respondeu. Caralho, porra. Eu vejo pra caralho meu celular, é uma parada que eu super vejo. Dá uma olhada se eu visualizei alguma mensagem aí, velho. Nem vi mensagem de Skipinho. Não visualizei, não vi nada, velho. Ao contrário deles, que quando visualizaram a mensagem, deixaram na mão do coisa. Que não entra em pauta também, tá ligado? Que eu não quero misturar as coisas. Mas, cara, lavar roupa suja em stream, velho. Tipo, vai ser a última vez que vocês vão ver, tipo, comentando esse tipo de coisa. Já aconteceu na época do Rastad e do Yoda. Foi uma parada desagradável pros dois, velho. Não é um clima bom pra ninguém, velho. Não é um clima bom pra, tipo, pra stream. Fica ruim pro Yoda. Bota submodo, fica ruim por coisa. Aí, é... Você falar, porra, botou submodo porque fez merda. Não, não é porque fez merda. Eu botei submodo porque eu respeito, velho. Eu devia ter encerrado a live naquela hora, tá ligado? E não dado brecha pra isso, velho. Cara, isso é uma parada que, tipo... Sério, velho. Eu levo muito a sério minha live, velho. Se vocês acham que eu sou traíro e tá mandando donate, porra. É, agora tá querendo passar o pano. É, agora isso, isso, aquilo. Cara, não é passar o pano, velho. Eu peço pra vocês. Vocês acham que foi quicado? Se informem, velho. Não tem ninguém que foi quicado, velho. A única coisa mesmo é que a gente ia jogar o Qualify sem CLG. Cara, não é um Qualify do tipo humano. A gente tá indo pra Europa pra jogar na Polônia. É um Qualify que a gente ia jogar no roleplay, velho. São 500 times, velho. A chance de passar, você tem noção, velho? É muito baixa, velho. Tipo, vamos jogar entre os brothers, saca? Vamos jogar entre os brothers. Joguei eu e o Bebê, que jogam todo dia. E o Tec e o Nine, tá ligado? Porque eu acho que são caras bons, velho. Não sou hipócrita. Os caras são bons pra caralho, velho. São 10 vezes melhor que eu, velho. Em sua live, Skipinho fez um desabafo. E disse que está saindo da Luminosity. Confira um trecho. E eu achei totalmente incorreto. Totalmente incorreto isso aí que foi feito, né? E achei muito criança, infantilidade. Porque a gente já está há 5 meses na mesma parada, no mesmo barco, conversando junto. Entendeu? E simplesmente nem tocar um assunto. Então, praticamente é isso. Eu acho que a galera já, a LG pra mim, como que eu vou dizer? Já vou sair. Não tem nem como. É impossível, né? Até porque a organização não honrou com seus compromissos comigo, né? E já não é nem questão deles ou não. Já é questão já de sair da equipe. Se não era pro público saber, talvez, por que não? Por que não saber? Se não foi justo nem comigo, tá ligado? Se fosse pro público não saber, o meu companheiro de equipe me mandaria uma mensagem. Ele tem o meu Twitter. Ele tem o meu WhatsApp. Ele tem o meu telefone. Ele tem o meu Facebook. Ele tem tudo. Ele chegaria pra mim, olha só. Chegava pra mim e falava, ó. Eu montei uma equipe com um squad aí, eu e uns amigos meus, a gente quer jogar o qualifier lá. Como a gente não treina muito junto e tal, mas agora eu vou treinar com eles, que são meus amigos. Chegasse nenhuma boa pra mim e falasse isso, realmente eu ia... Não. Tranquilo, tá ligado? Não, você quer montar a equipe lá, beleza, vai lá. Tu não gostou da minha jogabilidade, tu não quer jogar comigo, você acha que a gente não vai dar muito certo. Ou qualquer coisa, qualquer desculpa que fosse. Então é isso, galera. Essa foi a notícia do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E até a próxima.